Olá meninas, estou aqui no dia de hoje pra mostrar pra vocês que estão aí trabalhando porque eu sei que está vendo esse vídeo no YouTube, no trabalho ou num lugar que não pode ver ou se está vendo em casa, parabéns! Mas você que quer curtir o carnaval, mas não quer o que todo mundo está fazendo vou num lugar que todo mundo está igual? Então, vou te dar três opções, bem rapidinhas, pra você ir mais diferentona do que todo mundo Essa maquiagem que eu fiz aqui, eu postei esses dias que eu fui no carnaval com ela e todo mundo queria tutorial, ela é muito simples Eu comecei com a pele feito, tudo feito já, fiz só o olho, que é o mais espetacular da maquiagem é o olho, mas eu tenho vídeo de pele aqui, vários vídeos de pele no canal tem aqui maquiagem profissional no canal, eu só link pra vocês Então, vou ensinar esse olho aqui pra você que vai pra uma festa de carnaval, pra um bloco mais chique, não quer ir fantasiada, por exemplo eu quero só ir bem brilhosa, mas não fantasiada Daí eu fiz uma boca bem glow, um olho bem glitter que me é uns pochis, uma pele bem iluminada Have you ever fail? Are you listening? Damn Yeah Yeah Uh Yeah Uh 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Coloca também a argolona que eu já estou e pronto, você está uma indiana. Só acessório, porque a maquiagem foi feita antes, como vocês viram no vídeo. Ou você pode ser um leão. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí 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 Bom, meninas Essas foram as três produções bem facinhas que eu achei pra vocês O mais difícil dessa maquiagem aqui de leão, por exemplo, eu acho que o delineado de todas as maquiagens é o delineado Só que delineado, esse grossão aqui, você pode abusar e se errar, liga o cotonete do lado Assim como tem um vídeo delineado aqui no canal ensinando, tá bom? Esse é o vídeo de hoje, três produções pra vocês que tá sem ideia e que querem ser diferente no carnaval Espero que vocês usem, se usar, marca da hashtag Natival, tá bom? Curta muito esse vídeo porque ele merece Um beijo e até o próximo vídeo